Nesse combo eu preciso de quantas peças do Rank 5? São duas só, né? Eu acho que a Italiãs é a melhor, velho. E a Lacronde? A Lacronde é lixo, galera. Ordem pra vida. Ordem. Ordem pra hoje. A Lacronde fica mais fácil? Não? Não, porque você tem que gastar ouro pra fazer isso que você quer fazer. Pra trocar um lacaio. Não é mais fácil você roletar. Porque ele é mais bom. Porque ele é melhor. Todo ouro que eu preciso é roletando, velho. São várias peças que eu busco, não uma. O ouro fogazando poderói com a Lacronde é melhor roletar. Colha duas músicas. Mande isso pra mim com o link delas. Eu colocarei aí na live. Tem Rank 5 garantido no Rank 4. Grande bosta. Eu preciso de vários Rank 5. Não ter a sorte de ganhar um Rank 5 em uma roletagem cagada. Por isso é melhor roletar. Era uma vez dois exórdias de uma perna só. Um passou a perna no outro e o tesdá caiu. Blau. Vamos lá, galera. Tô sentindo que essa vai dar boa. Essa eu tô confiando que vai dar boa. Você manja das coisas. Olha que opções boas, Rosângela. O que? Oh, meu Deus. Isso vai ser muito... Mano, comprar aí sim. Comprar Goon no começo é muito ruim. Eu tenho que torcer pra quem me dê um Rank 2 decente, velho. Eu jogo jogo com Goon na mesa? Será assim, ó? Péssima ideia. Me dá um Rank 2 da hora. Por favor. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Aminou, velho. Isso parece um erro. Porra! É que foi bom. Receba! Não! Não! Toma, Goon. Meu Deus. Ok. Esse eu não baixo. Fog that shit. Pode. Vai dar bom. Olha que diferença ele ia fazer na minha Mock. Ok. Preciso fechar esse... Mano, é muito esquisito fechar a trinca de Goon e arremessar na mesa, velho. Parece um erro sempre, velho. Não sei, velho. É muito esquisito. Esse é... Esse é... Goon OP, velho. Você tá maluco, rossamento, mano. Goon vai carregar o jogo nas costas. Ai, que hit ruim. Foi o pior hit da história. Não, não é foda, velho. Você compra esses Goons iniciais. Você fica muito atrás da mesa, velho. Agora eu tô apanhando todos que eu tenho uma peça a menos, velho. É muito ruim. É muito ruim. Como estão as coisas? Tá horrível, velho. Tá horrível. Eu olho o malabarista e eu falo... Bota. Parece que você acertou na trinca. Não, mano. Não, eu não acertei numa trinca. Meu Deus. Tá de sacanagem comigo. O que eu faço? Só vai. Cala a boca, vocês. Só vai o quê, mano? Se foder. Tá de sacanagem comigo, velho. Joga essa porra na mesa. Minha mesa inteira morre, ô senhora. Não sei se não, de sacanagem. Isso é sério que eu tô fazendo. Por mais que vocês queiram muito. Porque eu não quero nenhuma criatura de rank 4. Eu quero criatura de rank 5. Vocês estão falando aí um misplay horrível. Completamente amador. Valeu pelo chame, Eric. Completamente amador. Vou pôr o meu macho de palma aqui, meu lindo. Bora lá, porra. Ganhei a partida. Ô, Júlia. Você tem que mandar o link pra mim, tá, cara? Senão não rola. Agora eu boto. Foda-se. Só vamos. Vem barão pra eu limpar a mesa logo. Pera, o que eu enfrentei? Tem um monte de murloc, né? Onde esses murlocs inúteis? Tem nada de bom pra mim. Será que eu pego no Zorm seguro? Não, eu não tô em condições para tal feito. Além da área, a composição, galera. Ó, vamos. Eu nunca vi uma composição tão poderosa quanto a minha, velho. Eu preciso de muita peça ainda, né? Eu preciso de rato. Dois godrinhos e um barão. É isso que eu preciso, né? Pra começar a fazer alguma coisa. Esse cobota faz o quê? Um seis... Três. Enfim. Pega o meu canguru. Tem, tem. E uma trincada. Que? Nove? Novecentos e noventa e nove. Dá pra ganhar desse cara. Pera, eu vou limpar a mesa dele com isso aqui. Meu Deus. Bate aqui, duvido. Nossa, esse zinco achou em bosta agora. Nossa, ele deu muita sorte. Tudo bem. Ai, tu faz uma coisa. Ninguém joga em cima de dois... Dois gulgas, galera. Só vamos. Double gulgas vai carregar a gente pra vitória. Nossa, ele quase morreu, velho. Tem que upar, né, velho? Bora aí. Bom, barão é bizarro. Eu não posso colocar barão na mesa. Senão eu perco minha mesa e... É isso. No bons. Ganhável. Meu gul vai acabar. Eu vou acabar. Nossa. Snipada do século. Nossa, meu gul tancou, velho. Tá maluco. Nossa, nada, bitch. Tô ganhando, velho. Tô ganhando, velho. Tô ganhando, galera. Só vamos. O que são essas perguntas, essas músicas aleatórias? Por que você sabe essas perguntas aleatórias? Eu não entendo também. Por que você quer saber que eu coloco música aleatória no meio do nada? O que você quer, cara? O que você quer da vida? Isso é uma possibilidade, Rosângela. Aqui é mais difícil fazer isso aqui. Ok. Ok. Tanquei. Ó, não. O malabarista is gonna die. Is gonna die. Aqui. Ok. Morreu tudo. Limpou tudo. Multiplicou. Tá nice. Tá bom, tá bom. Ó, é bastante bicha. Ok, bom hit. Péssimo hit. O pior hit da história do Mastercheiro. Ok, galera. Meu tempo tá acabando. Tô ficando bem fraco. Tá na hora de achar esses goldrinhos, galera. Tá na hora. Tá na hora. Ó, que cheat. Pô, posso pegar isso. Entendeu? Eu não sei. Eu não acho que o malabarista saltou no campeonato. Vai fazer muita coisa. Contrate um desses recrutas aí. Uh! Jogo, please! Me dê alguma coisa, jogo. Me dê meu combi, becil. Será que eu busco isso? Pô, me deixa mais forte. Então eu vou... Espera, eu roleto antes. Colocar uns lacaios no tabuleiro. Ok. Plow. Plow. Que você tem de bom aí? Dragões? Que não, sinuosa logo. Eu também não gostava desse aí. Toma aqui ouro pelos transportes. Sei lá, meu irmão. Só vamos. Foda-se, Cobota. Cobota é uma vítima. Cobota vai ser sacrificado por nossos deuses, velho. Só vamos. Não sei se você sente não, mas bora aí. Ok, dá pra ganhar disso. Não! Pera, vai trocar ainda, né? Ele pôs a mesa inteira dele. Patético, velho. Easy, velho. Sumiu a mesa dele. Pagou tudo. Ai, meu Deus do céu, velho. Seus lacaios realmente carregaram o inimigo. Bom, mano, morreu todo mundo já, velho. Não queria isso. Eu preciso upar pra buscar peças mais fáceis, mas eu acho que tá muito caro ainda. Preciso do goldrinho, mano. Preciso de muita peça ainda. Não tá vindo elas. Nossa, tá vindo nada. Comprar essa bosta. Por que não? Aqui, ó o rato aí. Deixa o rato na mão por enquanto. Isso tá mais forte? Se é que sobrevive alguma coisa. Isso tá mais forte. E aí, vai explodir tudo dele? É, isso até que é bom. Ah, isso não foi bom. What the fuck? Ah, isso vai morrer mesmo assim. Esquisito, mas beleza. O ovo é da hora. Só espero que esse cara morra logo. Obrigado. Tá bom, né? O ovo vai ser bufado. E aí, depois, se o ovo bate, multiplica, certo? Não é ruim. Tá nice. Não! Não! Não, era isso que eu queria. Por favor, o ovo. Preciso do ovo! Meu Deus. Piedade, meu senhor. Uh, nice! Eu mat... Patético! Easy! Nossa, eu nem suei. Eu nem suei. A tia do Zayou é valendo pelo JT! Tá fazendo o combo do gato gigante. Mano, como todo mundo já morreu nessa porra, velho? Mas que merda. Nem cheguei a fazer a... Cadê meus godrinhos, mano? Ai... Por que não? Nada me assusta. Só o rato. Ah... Por que não? Sei lá, mano. Oh, preciso. Ah... Já dá pra brincar, já. Como é que é isso aqui, aqui, né? Só ele morrer mais cedo. Exodia cotoco. Não tem uma ordem pros últimos suspiros, sim. É da esquerda pra direita. Então, primeiro vai vir os ratos. Depois vai vir os buffs. Vamos que vamos. Exodia com poronga. Depois vai vir os escudivinos. Eu poderia colocar isso primeiro, talvez. Mas acho que não, né? Eu tô desperdiçando o escudivino. Então, foda-se. Vou deixar assim. Coloca o Goon na frente. É verdade, né? Por que não o Goon na frente? Só vamos. Please. Deixa eu tacar primeiro. Piedade. Pera, eu quero tacar primeiro? Eu não sei se tacar primeiro. Descobri. No próximo episódio. De Dragon Ball GT. Nossa, sumiu a mesa dele. Na direita. Duvido de você bater na direita. Duvido. No boss. Mas foi que boss. Patético. Nossa senhora. Só na minha frente. Meu Deus. Tá fudido, velho. Meu Deus. Aniquilado. Deu nem graça. Tá foda eu aniquilar essas pessoas, velho. Minha roleta? Desculpa. Olha lá, ó. Você manja das coisas? It's coming. It's coming! Anúncio de graça! Só vamos, galera. Só vamos. Bom, tem um problema. Relativamente grave. Mas acho que tudo bem. Eu preciso buffar mais esse rato. Só vou. Eu preciso mais buff no rato, droga. Tô vendo ele? Esse aqui dá mais quatro, mais quatro. Esse dá mais oito, mais oito. Acho que vai fazer um estrago. Será que eu busco mais rato? É esquisito. É, só tenho quatro ratos na mesa. Eu preciso de barão dourado. É isso que eu preciso, velho. Fudeu, velho. Eu não tenho muita coisa que eu tô buscando. Trincar isso aqui é esquisito. É melhor buffar o barão dourado. Bora buscar os barões. A questão é eu não consigo comprar isso tudo. Qual que é? Ele tava usando o meu barão. Como ele ouve. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Não foi tanto buff assim. Mas escudo divino. Chachá. Um herói que jamais será esquecido. Jamais será esquecido. Vai que eu preciso nem para essa porra. Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu Eu vou perder esse jogo mesmo Sabe sacanagem Eu vou perder pra uma Hydra, velho Nossa senhora Essa Hydra vai me sniper o jogo inteiro Ok Ok Snipe alguma coisa boa Pelo amor de Deus Olê, velho Olê Merda Vai ser foda o Fichabarão, velho Meu Deus, é os piores hits da história do Master Shepard Agora preciso acertar a Hydra Errou Errou Até que eu parei Tudo bem Perder foi bom, na verdade Honestamente foi bom Porque eu tenho bastante vida e eu quero trabalhar meu combo Mas eu não vou conseguir fechar esse barão duplo, velho Tá foda Tá complicado, velho Contrate um desses recrutadores É muito difícil É muita peça pra mim Troca a posição do Rattel e da Sinuosa Por que? Por que eu deveria fazer isso? Me deu um bom motivo Quem falou isso? Melhor recrutar enquanto pode É, fodeu Eu não vou conseguir isso Bomba Tá demais pra bomba, galera Bomba é outra composição Não consegui nada Eu devia ter buffado o rato Mas não faz muita diferença Tipo, eu só tô perdendo uma fera 17, 17 Mas tô perdendo Eu teria que vender a Sinuosa Então é esquisito É, não acho que vai dar certo, galera Preciso dar muita sorte Preciso muito do barãozinho Mas foi da hora Pra última tentativa até que foi nice É, meio que é isso, né? Se eu pegar dois barões Eu nem preciso buffar a Iene Esse cara, pelo jeito, tá forte pra burra É, impossível Ah, tô perto, Rosângela Nossa, que ruim é esse, gente? Talvez eu tenha que inverter isso aqui? Eu acho que isso influência? Que é o rato nascer esquerdo do barão? Uh! Blá, 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 blá Nossa, e ele... O combate dele morreu, galera Só vamos GG GG Só vamos Belive, né? Funciona o que eu comentei What the hell, mano? Onde tá a justiça nesse mundo? Ganhável, velho Completamente ganhável Bomba Destrói ele Boa Bom Ih, ganhei, velho Patético Tem outro barão aí Olha lá o balão aí Ok Nice O ideal foi isso, velho Eu ganhei e não matei ele Perfeito É isso que eu quero É isso que eu quero É isso que eu quero Eu quero barão dourado Troca sinuosa por outro rato São mais Z7 São mais Z7 Mais Z7 Mano, eu vou ter que banir, velho O que vocês estão falando? Trocar sinuosa por outro rato O que vocês estão falando, mano? Vocês querem que um rato morra pra nascer Um rato ou um que é bufado pelo Godrin Que bufa a sinuosa O que vocês estão falando, mano? O cara desistiu Não Não Não, Rosângela Não Meus sonhos e esperanças, Rosângela Meus sonhos e esperanças Não Pera Ó Dois Não dá F***ing shit Mas foi bom, velho Foi daorinha Não é um shot bonito assim Mas Tá ali Colocou a bota dele F***ing patético Nossa, ele perdeu até o peixe agora Por que ele perdeu o peixe agora? Nem entendi Mas perdeu Ele não ganha essa partida Mas nem é f***ing Nem é f***ing Blau Blau Patético Eita Eita, pera Não, o barão morreu Tá, se jogando Easy, galera Blau Ele perdeu Colocou o Taunt na Hydra Ele perdeu Porque eu fechei o Exodia Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho